Para o Sporting vencer com tranquilidade o Passos de Ferreira. Ao contrário do que foi noticiado ao longo da semana, Lázaro Balónio não mexeu na equipa que venceu Santa Clara no passado fim de semana. O Sporting entrou a todo o gás, Rui Bento, por uma boa defesa de Pedro, pois grande trabalho João Pinto, mais uma excelente exibição do número 25, Jardel, a atirar a figura do guarda-reis do Passos de Ferreira. Na primeira parte, a equipa de José Mota foi sempre perigosa no contra-ataque. Aqui o remate de Mauro à figura de Nelson. A passagem do minuto 14, 1 a 0 para o Sporting. Uma falha incrível do guarda-reis de Pedro, do Passos de Ferreira, Jardel no sítio certo, a não perdoar. O Sporting a chegar assim à vantagem, mas nesta fase ainda o Passos de Ferreira a reagir bem, aqui a de Alberto a atirar por cima. João Pinto, inspiradíssimo, número 25, valeu na ocasião o corte de Pedrinha. Já na segunda parte, o Sporting com uma excelente oportunidade para chegar ao 2-0, Paulo Bento para a defesa de Pedro. 2-0 que surgiu pouco depois, uma vez mais João Pinto, Jardel oportuníssimo, a marcar o seu 33º golo na Primeira Liga. Jardel, uma vez mais, super eficaz, decisivo. Na resposta, Zé Manuel a assustar Nelson. Na ocasião, João Pinto quase a marcar, um golo que bem mereceu, mas a bola a sair à trave. Só deve-se o Sporting, tranquilos. Pouco depois, quase que o menino prodígio de Alvalade a marcar, Ricardo Coresma, bom trabalho, mas depois a permitir a defesa do guarda-rejes Pedro. Mas à passagem do minuto, 75 da segunda parte, momento mágico do jogo, um grande golo do Guviana. Depois de mais um bom trabalho, João Pinto, remato fortíssimo, do número 45 a não dar qualquer hipótese ao guarda-rejes do Passos Ferreira. Pedro, que pouco depois ainda evitou mais um golo a Jardel, partiu em posição muito devidosa, e a fechar o Guviana com uma excelente oportunidade para avisar, mas Pedro bem a adiviar para canto. João Pinto, remogría ao guviana com um jovem, que é tudo bem convention emails. Vamos lá,